Sabe, rapaziada? Aqui é o Armix Crocs. Vem falar que eu faço lives na Rocha quase todos os dias. Link aí na descrição e no vídeo aí já deixa o likezão, manda um comentário pra aumentar a relevância e se inscreve no canal. Agora aproveitem o vídeo. E aí Eu não entendi que ela voltou no formato Ai, mordiu o Minion, pegadinha, filho, que isso. Nem mesmo seus tretos vão escapar. Ah, ele não vai querer. Tente se esconder. Caralho! Ui! Ufa! Quase para mim de Bessa. Ufa! Ufa! Ai, ai, ai. Tomei aqui. Torbocard. Zero a pistola agora pelo solo. Ele perdeu o que? Tomei aqui. O que é isso? Um... Tá, tá. Seus gritos de braço e as memórias se voltam Não, a Fiora está aprendendo, eu gostei da Fiora, ele está pedindo dica Merda Droga Mochila Merda Deve sermos Eita porra Nossa, a vida desse cara Nossa, um cara ali insano, isso é um MF Pelo menos minha ult eu não gastei minha ult Ai Ah, mordando a menina de novo É mole, não é mole não Eu gosto de morder um minhãozinho Não é mole Coisinha Coisinha Eu acho que O baita O O eco deve estar ali abaixo Ele tá aqui Não, ele tá varado Não, é que não tem outro Não, é que não tem outro Charles Trove, olha, Bluffalo Tudo já raiva Hummm Pega no brilho, né? Pega no brilho Ainda bem que eu consegui o tag ainda. Nossa, ele foi executado, que bosta Que bosta, ele foi executado Ele foi executado Ele foi executado Ele foi executado Não vai pra eu pegar mais barriga dele não Eu sabia que eu já matava o Kepo N perdre Rápido Não vai ser Ele foi server Grande Ele foi executado O cara vai acertar o próprio Hummm, não devia ter... Não é ideia Alguém mesmo Nossa, o cara tá morrendo no bot 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 Nossa Nossa Olá Renda-se a criatura. Só vai assistir você sangrando e não parar de nada. Cleitinho 22 mole, mano, pelo colo. Não é, pegava foto. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Pessoa, não vai, não vai, não vai. Nossa! Nossa, que dano! Pensei que ia conseguir matar o Vlad ali. Ah, o ato está ali em cima. Não vai, não vai. Neutralizado. Um inimigo foi eliminado. Vocês criaram um monstro. Um aliado foi eliminado. Caralho cara, o boneco é muito rápido. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Parada. Caralho cara, o boneco é muito rápido agora. Se você morrer, quando sair da Fiberão? Vai dar uma picoquinha, vai lá. Essa foi engraçada. Vai dar uma picoquinha, vai lá. Vendaval é o melhor item no geral, mas eu estou fazendo uma oportunidade nesse jogo porque eu acho que vou precisar da IK nos caras do Tottenham. Vendaval é quando você está com vantagem, você está forte. O time dos caras tem vários bonecos ranged, você precisa alcançar eles, você pode fazer Redestruído, depois hidro titânica e vem Vendaval de terceiro. Vendaval é muito bom. Vamos lá. Vendaval é muito bom. Ah, meu time vai cobrar os caras. Que hype. Nossa. Isso aí é meio bosta, né? Vamos lá. 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 Caralho Ah Ah Não sabia que a Karma acabou de matar Merda Caralho Pegou a capa Uh Isso foi floggers Isso foi pica Que isso Java Ah 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 Merda cara Ah 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 Merda Merda Que é barreira É Eu vou Acho que eles conseguem fazer dragão Uh Nossa Caralho Caralho Eu vi minha barreirinha ali e falei Milagre Hora do milagre Ah Caralho Merda Não é Não é defensável Não é defensável Caralho 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 Eu pego Caralho cara, eu to muito poderoso cara, eu to muito poderoso Ah tá, eu pensei que eu como ser vovó é que você tava fazendo piada com incêndio Sem bigode eu fico ultrajovem, de bigode eu fico velho Level 18, eu to level 18 não é velho, caralho Esse jogo aqui ta poderoso hein, bom pra ir pro canal Nem pensei que eu nem estava Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Jarvan não tem danfa velho O Jarvan não dá danfa mano O Jarvan não dá danfa mano Fodeu Ai foda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Merda Que merda Eu não consegui seguir Que merda Que merda Que merda Eu não consegui seguir velho Eu só tenho ela a ver velho Ao mesmo быстрinho Mice porra Aí porra Mice Mice Ai ai